Como criar um link de WhatsApp Olá, aqui é o Kennedy Campos e nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um link de WhatsApp para você divulgar nas suas redes sociais. Bom, mas antes de mais nada eu quero te explicar para que serve um link de WhatsApp. Um link de WhatsApp primeiro serve para você criar uma lista. Uma lista de clientes é muito importante para que você construa um relacionamento antes de efetuar qualquer venda. Então você vai empilhando a sua lista de transmissão no WhatsApp através desse link, mandando para as pessoas ou através de outros métodos. O link de WhatsApp também serve para você entrar em contato imediatamente para tirar alguma dúvida de um cliente teu que veio através de alguma rede social seja do Instagram, Facebook ou YouTube. E em terceiro lugar, e eu utilizo muito essa estratégia, é você capturar o teu cliente, capturar o WhatsApp do teu cliente através desse link, chamando ele para participar de uma lista de espera de um produto que vai sair em breve, que vai sair uma promoção em breve ou daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a uma semana, sei lá, dependendo da tua estratégia aí. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo para você só complementar com o teu número, beleza? Então a partir daí, coloca o nome na frente, onde o estado tem o 9 na frente, né? E adiciona o teu número a partir desse link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então o link está aparecendo aqui na tela para você ver. Você só vai adicionar aqui o teu número. Olha só um exemplo aqui, vou adicionar um número aqui fictício, só para título de exemplo mesmo. E depois você encurta no Bitly, tá bom? O Bitly, você pode ir no desktop ou você pode baixar o aplicativo para encurtar esse link para ficar com uma cara de mais profissional, para ficar uma coisa mais bonita, uma coisa mais personalizada. Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo. Sinta não inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sino, que é muito importante para você receber as notificações aí das nossas novas dicas, beleza? Um forte abraço, até nosso próximo encontro.